Música nova, alô galera, baixa shows, bota essa no paredão negão, vai estourar Meu estilo é black power, meu ritmo é pagode, pode sair da frente e comigo ninguém pode Meu estilo é black power, meu ritmo é pagode, pode sair da frente e comigo ninguém pode O meu primaverão, só pra aí animação, as novinhas quando chegam, eu não quero seu cabeção Salve Bob Marley, olha o balanço Pode sair da frente e comigo ninguém Vem pra sobrar, vem pra sobrar, sai do sol Vem pra sobrar, só eu te tiro o o o o o o o o sai do sol Vem pra sobrar, só sai do sol Vem pra sobrar, só sai do sol É Black Power, meu ritmo é pagão Pode sair da frente, que comigo ninguém pode O meu clima é verão, só pra ir a animação A conversa quando chega, eu não gasto o cabeção E aí? Pode sair da frente, que comigo ninguém pode Ou sai do sol, vem pra sombra Sai do som, vem pra sombra, sai do som Sou eu que tiro um, ou sai do som Sai do som, vem pra sombra Sai do som, vem pra sombra Chuiga, vai, 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 vai Argonxagem